Salve, salve rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo dos irmãos Batch. E no vídeo de hoje vai ser o Felipinho ignorando 24 horas Melody. Você acha que você vai conseguir, mano? Porque você é muito apaixonado por elas. Acho que você não consegue ignorar elas. A vida é um amor, né? Vai ser difícil pra você, né? Fala a verdade. Tadinho. Ah, mas você consegue, eu acredito em você. Mas e se a gente... Vai ser que eu vou ganhar em troca, né? E aí, troca, mano. Tudo ele quer troca, Zé? Tudo ele quer troca? É só oferecer um temaki que você quer? Não, eu odeio temaki. Ó, então, ó, hoje vai comer comida japonesa, Zé? Mas você não gosta de temaki? Temaki agora parece que só comida japonesa é temaki. Ai, toma. Acho que eu vou embora, tá? Porque eu já levei uma, duas ou três na cara, assim, ó. Felipinho entrou logo cedo já. E aí, Vinão? Você vai ter que ajudar seus irmãos, Zé? Porque ele não vai existir. Vamos todo mundo ignorar, então? Vamos todo mundo? Daí eu fico mais tranquilo. É, todo mundo. Vou ajudar você. Daí vocês me ajudam, é? Fichoso. Pode ser. Vamos tentar achar ela agora e já começar. Vamos fingir que nós... Mas daí ela vai embora, Zé. A música já vai embora. Ah, daí ela vai embora. Vai falar assim só. Oi, tudo bem? Daí vai embora. Você falou alguma coisa, né? É verdade, é verdade. É, boa ideia, boa ideia. Não, a gente lá não vai saber. A gente vai começar ignorando ela. É isso, boa, boa. Felipinho tá moscando, Zé. Ai, cara louco, Zé. Então a gente vai começar tipo... Oi, tudo bem, beleza? Não, não vai falar nada. A gente não vai falar nada, você vai ignorá-la. A gente pode chegar tipo... Vou mostrar pra você que tem ignorá-la. Calma aí, calma aí. Fala comigo. Deixa eu falar? Fala comigo. Ela vai estar lá todo mundo junto e eu falo, vamos jogar basquete? Eu e você, eu e você. E ela vai falar... Eu sou a Melody. Eu sou a Melody. Eu sou a Melody. E o Lucas e o Felipe. Mas ela não vai querer ir embora daí? Vai, Zé. Mas essa é a intenção, Felipe. Alguém tira ele. Ó, eu sou a Melody e ele é o Felipe. Oi, Fê. Bora no cinema hoje. Ô, Felipinho, vamos lá tomar uma aguinha aí você? Entendeu, Fê? Caramba. Eu já entendi. Caramba, mas vocês querem que ela não funciona mesmo? É, parece que não funciona nada nessa... É, então. Ai, tô louca. Cabeça louca, cabeça louca. Cabeça louca. Aí você vai ficar triste. Você vai ficar muito triste. Mas depois eu não recordo. Se ela for embora, a gente fala que é trollagem. 100 mil likes, rapaziada. Pra ter uma parte 2, já vai deixando o like. A gente vai começar esse vídeo agora. E também se inscreve no canal, né, Luqueta? Temos uma 9 milhões, família. Ajuda a gente aí. Escreve. E é isso, mano. Ó, não esqueça o like. Não custa nada. Deixa o like rapidinho. Dois vídeos por dia, viu? Onde ela tá? Será? Aqui. Tá lá na... Na piscina, acho. Puxa. Vai começar, ó. Me segue no Insta, Bruno. Vamos sair todo mundo. Vamos sair todo mundo. Vamos lá. Falandozinho, ó. Oi, senhor. Fala de basquete. Sim, senhor. Oi. Mas conta, meu amigo. Você não te dê medo, porque eu prefiro ver você no Tik Tok. Mas daqui a pouco eu olho a câmera, tá? Meu celular, por favor. Bom, rapidinho, ó. Como que vai funcionar? Eu mandei o pessoal, todo mundo pra lá. E acho que vamos ver se amanhã, senão que elas já estavam lá, certo? É. Daí, o Claudinho vai gravando como se fosse um jogo de basquete. E a gente vai convidar todo mundo pra jogar menos a Melody. Deixa eu fazer? Ignorar. Não é pra responder a nenhum momento. Eu sei que é difícil. Mas não responde. Nada que é beleza. Rapaziada, bora jogar o basquete. Vamos fazer o videozinho já jogando ou não? Bora. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o time. Eu sou o juiz. Tá. Ó, mas o sexto não vai dar o número ímpar? Não. Pois eu tô aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, eu sou o juiz. Ele vai ser o juiz. Ah, tá. Daí faz vocês dois, o Filipinho e a Bela e o Vini e meu irmão. E eu? O que que os dois são? Eu sou o juiz. Tá, mas e eu? Ah, que me separaram do meu time. É, então vamos jogar, né? Ó. Seguinte, quem fazer três sextas primeiro ganha. Tá. Seis, dois, não tem mais ninguém aqui. Beleza. Dois contra dois. Dois contra dois. Boa, meu time, velho. Brota, brotinha. Brota, brotinha. Calma aqui. Vem, Lucas. O que você tá fazendo? Mas e eu, galera? É sério. Ô, galera. O Lupita gosta de uma sombrinha, né? Você não vai jogar, Lufus? Vou, vou. Então vem. Mas e eu não vou jogar? Então vai. Vem, Filipinho. Tá aqui. É sério isso? Vocês estão me ignorando? Aí eu pula na bola. É. Ó, Felipe, até você, velho. É sério. Coloca o time. Pode jogar. Qual o teu time é? Calma, Lucas. Onde você vai? Joga. Calma, eu vou ligar a mão pra cima. Os dois aqui, ó. Vou pegar. Ah, não. A gente tá jogando basquete mesmo. Vai. O que é pra fazer? Ei. Gente. Vem, vem, vem. Gente, deixa eu jogar. Sai, vinha. Aê, vamos final. 1 a 0. É o time do Vini e... Luqueta. Eles já estão perdendo. Estou cedo, meu time. É. Para de me ignorar, Felipe. Para de me ignorar. Gente, tem alguém. Segundo round, hein. Vou jogar pra cima, valendo. Ah, não dá pra tirar. 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 Ah, não dá pra tirar. Assusta o carinho. Deixa eu jogar no jogo também. Vem. 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 Boa, tá dando certo. Vamo continuar aqui. Felipinho tá ficando triste. Rapaziada, passou um tempo já. A gente terminou nosso jogo de verdade. Ela entrou, depois ela foi lá e deitou na cama elástica. Tô pensando em fazer o quê? Vamo chegar todo mundo pulando na cama elástica. Espera o Claudinho. Ele vai primeiro. Onde você... Ai, sim. Você tem angulo aí, né? Não, não. Não, não. Não, não. Gostou? Medida não. Tirei um print aí. Faz uma pose de quebrada assim. Uma expandida. Aí. Boa. Então, ó. O que que eu pensei? Arrasou, amiga. Todo mundo chega e pula na cama elástica. Todo mundo. Junto. Bora. Daí vocês começam a zoar. Ela vai ficar irritada. Vai irritar e ignorar ao mesmo tempo. Daí uma hora eu vou chegar assim. Vamo fazer uma competição. Quem pula mais alto? Pode ir? Competição de salto. Calma, Felipe. Daí a gente vai começar a fazer a competição e vai começar a excluir ela também. Ignorar. Então vamo logo então. Claudinho, vai pelos fundos. Já filma a cama elástica. Quando você der o sinal, o sinal vai ser senhor. Senhor, ok. Senhor. Demitido. Demitido. Eu vou falar senhora. Senhor não. Eu me demito. Daí a gente sai correndo e pula na cama elástica. Tá bom. No seu sinal. Corre. Claudinho. Ah, correndo não dá ainda, senhor. Vai devagarzinho. Tá bom, eu vou então. Tchau, Claudinho. Tchau, senhor. Senhora Bruna. E aí? 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 Eu já sei, já sei. Vamos fazer uma competição na cama elástica? Bora. Eu começo. você começa o melhor mortal já que tem dois pessoas aqui na cama elástica não a gente vai para dois contra dois de novo ou cada um se por si agora eu primeiro eu sou o juiz sempre dou a nota né eu sou as duas do juiz mas eu vou assim um de cada vez primeiro vini vai é todo mundo sai da cama elástica todo mundo vai vini vini ó você vai ter que fazer seu salto eu vou dar uma nota pra ele pode ser engraçado pode ser da hora tem que ser um jeito diferente o nome do quadro é sarrada adiante ok sarrada adiante já que estamos na sarrada house o sarrador profissional não para de sarrar ele tá lá sarrando o dia inteiro você então primeiro vinão é só um pulinho um pulo um pulo só vai um dois três e cinco vai ver cinco vai professor foi mais eu quero ir agora deixa eu ir vem você eu acho que não vai ser você não deixa eu deixa eu ir deixa eu ver quem que vai ser agora deixa eu ver quem que vai ser eu não pode ser você então vai vai lucas dá um pulo diferente cuidado solar vai deixar eu pular também se eu continuar com essa merda ó três celulares na mão já cada pessoa que vai vai deixar um celular vai você 1 2 3 e horrível 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 2 foi bom foi um parafuso mortal não 8 8 não não vou agora quem é agora quem é agora eu deixe eu ir eu não vou não foi obrigado tá então eu vou já que está tudo aberto já que não tem ninguém aqui vai você vai Felipe você vai eu Felipe para dá o pulo vai dar 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 o pulo se você quiser desse jeito aí mesmo para aí mesmo deixa eu ir vai logo velho pula filipinho vai pode ir vai você um dois três a hora o do que ele foi feito aí logo a hora o minhote agora é um só deu oi em nove que o que já vim beijão pra vocês vir vai nó 9 o povo no óleo que ele pode 50 vezes falou que era um só Eu não avisei se eu podia, senão eu gostaria de fazer isso com essa aqui. A emissi mantida aqui, ó, vai amassar com todo mundo, eu corto. Já foi todo mundo. Menos a... Menos que eu. Que eu. A Belinha e o Vininho, que ela forma um belo casal, meus amigos. Eu vou adorar aquelas sarradinhas de Leves, eu não sei se é. Ah, então ela tá me comprando, entendi o que ela quer fazer. Ela tá querendo comprar o sarradinha de Leves. Nota 10. Nota 10, chegou. Ganhou protesto. Isso é injusto. Ela sarrou injusto. Ela sarrou e ganhou, né? Ganhou, eu também sei. Vamos tomar alguma coisa? Vamos pra pista de skate, viu? Vamos lá, pode ser. Vem pra eu fazer também. Pista de skate, o pai não sabe andar de skate, mas o pai mais desenrola. Eu não sei andar nem nem com o pé. Faça de skate agora, vem. Ó. Qual a digaça, a gente tá pra você, tá bom? Então faz, senhora, eu quero ver, viu? Tá, eu te dou 100 reais. Foi quase, viu? Acertei o vidro. Então, fiz a skate agora? Ou vamos soltar a pica? One hour later. Rapaziada, é o seguinte, a gente começou a andar de skate aqui, a gente achou que ela ia querer andar também, né? Fazer alguma coisa por nós na pista aqui. Só que ela não veio. Ela tá jogando sinuca, acho que sozinha ali. E aí, Fê, vamos continuar? Não dá mais. Por quê? Ah, tu ficou com dó, daqui a pouco vai que ela vai embora. Ah, zero. A última, então. Então, só vamos lá dar mais uma doadinha e não falar aquela zoeira. Tá. Eu sei que é difícil pra você. Daqui 10 segundos eu falo que é zoeira. Eu sei que é difícil pra você. Daqui 10 segundos eu falo que é zoeira? É. Muita amor. Muita amor, bom vida. Gente, ela tá apaixonada, é o garoto apaixonado. Vamos lá pra jogar sinuca e todo mundo exclui ela de novo. Fechou, vamos. Eu não, hein? 10 segundos. Tô contando. 10 segundos. Cansaram de andar? Cansaram. Bora pro bilharzinho? Bilhar? Não tem ninguém jogando, né? Ah... Não tem ninguém jogando, vamos jogar. Vai. Quem contra quem? Quem contra quem? Essa vez eu não vou ser o juiz, essa vez eu não vou ser o juiz. Quem mata mais bola ganha? Aqui, ó. Vai, Bruno. Vai. Ok? Vamos separar as duplas, então? Vai. Eu e o Bruno. Eu e você? É. Eu sou o juiz. Eu e o Fê. Vocês dois. Vai, Luqueta. Não, meu chamei foi pra mim. Eu e Felipe. Pode. Eu e o Bruno. Vai, Luquete. Eu e a Luquete. Então vai. Vamos apagar, então. Dá espaço. Estou parado. Estou parado. Estou parado. Estou parado. Estou parado. Aqui, ó. Mais três bolinhas aqui. Quem estoura? Eu. Opa. Quem começa? Quem que vai estourar? Quem que vai estourar? Não, peraí. Quem que vai estourar? Você? É, eu também. Eu. Ok, então. Aí, comecei. Aí, agora sou eu. Nossa, eu matava em luta. Se você não matava, fica bravo. Deixa eu ir. É tua. Tá tirando. Tá tirando. Deixa eu ir. Moleque. É a mesma? É o taco que fez aqui. Ó. Nossa, que coisa é parada. Deixa eu ir. Só fazer. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. O que aconteceu? Mas pique eu sei que. Mas pique eu seventeen. адê Impercele já tám partindo a Deus. Você vai ao lucro de você, hein? Vem veracele. Bola 10 tám partindo o buraco ! Quase. Eles vão ficar na minha vida. Ah, quase. Que que é isso ? As bolas tãomixendo sozinha. Digue isso. Tá meio que errada. Para. Parando. Ah, vamos lá. Vai. A gente tá feito. É sério isso ? Vá lá. As bolas tãomixando sozinha. Não é, não fui eu. Eu vou sair dessa casa, hein? Tem fantasma aqui. Ô, bora, você pode fazer casa fantasma? Não dá hora que tu faz a fantasma. Ai, gente, sério, se você continuar assim, eu vou embora. Vamos jogar, então? Uh, parece que foi perfeita. Oi, meu amigo. Comigo, meu Deus do céu. Comigo, meu Deus do céu. O que vocês estão fazendo aqui? Não, eu tava jogando aqui. Vocês não me deixaram fazer nada. Eu tô lá. Não, eu fui eu. Sabe quem teve a ideia? Tá tudo nas minhas costas. Foi o Felipe, a gente tava lá. Foi ele. Foi ele lá? O pessoal vai gostar, eu tô jogando ela. Quase que eu ia ficar na cara de vocês. Tadinha, não foi o Felipe, não. Foi nóis. Deixa o like, hein, rapaziada. Tadinha, ela ficou lá. Tentando brincar com ela de tudo. E não de nada nós deixava ela. Na verdade. E olha aqui. Não, rapaziada, é isso. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Boa. Boa nada, irmãozinho. Você me trocava, irmãozinho. Que que é isso? Agora eu sou a irmã da Bela. Bela Berti. Bruno Berti, Bela Berti. Ficou lindo. Deixa muito like, também se inscreve no canal. Foi só uma brincadeira, né? Deixa like, se inscreve no canal. Também vai ter vídeo no canal delas. Da Mela, da Mel, dos irmãos Léo. Que estão rumo a dois mil anos. Ruma dois mil anos, familiar. Isso aí, dois por dia, um de manhã, um e um Alain. Se perdeu algum, faz mais dois anos, irmão Berti. Tamo junto. Vida boa, é nóis. Salve, amigo. Salve, amigo. E aí